Hoje, hoje, dia 21 de abril de 2018, hoje aqui a Master Frigo está lotado, lotado, sabe por quê? Porque hoje a promoção aqui está maravilhosa, olha só o que temos hoje, miolo dia 100, só 14 reais e 99 centavos. Você não pode perder, venha já correndo aqui na Avenida Santa Catarina, 1665, olha só, faça que nem todos estão fazendo, a casa está lotada, venha conferir de perto grandes promoções inéditas aqui na Master Frigo, venha já!